5, 4, 3, 2, 1 Bom dia, hoje, 22 de janeiro de 2019, está começando agora a primeira edição do Jornal da Maria. Iremos mostrar a cobertura da belíssima festa de Santo Reis de Itaquarau. Também, nesta edição, vamos mostrar que a profecia da velhinha do WhatsApp se cumpriu e começou hoje o período letivo para os alunos de Itaquarie, para a rede estadual. Neste final de semana, houve o encerramento da folia Estrela Guia de Itaquarau. Uma bela festa organizada pelos Itaquaralés. O pessoal vai agradecer hoje os novos festeiros e vão estar aí dedicando para o ano que vem realizar mais uma festa como esta. Estrela Guia de Itaquarau. Estrela Guia de Itaquarau. da folha de dezembro a todos os servidores do sistema socioeducativo. Começou hoje mais um ano letivo nas escolas de Itaquarie, na rede estadual de ensino. E amanhã começará as aulas na rede municipal.